Salve, salve galerinha PES 2017. Mais uma vez aqui no canal Monster ABC 10. Vamos gravar aqui, já tentei tirar alguns hoje, vamos rodar pelo menos mais uns 3, 4 agora, dos legendes do Barcelona. Estamos em busca aí de tirar o Gaúcho, né? Nossa! Do lado, cara! Do lado! Por que não caiu na bola preta? Pelo amor de Deus! Schmouser! Bom, lateral esquerdo, pelo menos eu tava precisando de alguma coisa, né galera? Do lado da bola preta, hein meu? O que que é isso? E vamos lá, né? Tentar mais! Essas bolas pratas aí, dá até ódio! Ah, agora vem um cara bom, ó! Chamberlain! Chamberlain, bola prata galera! Que isso! O que vai acabando nossas esperanças, né? Roda aqui, roda lá, roda lá, roda lá! E vai indo, vai indo! Cadê o tar do bola preta, bicho? E aí, vamos ver o cara que vem esse aí... E agora vem esse aí... Só sai alemão na parada aí... Se eu puder dar aquele like, aquela forcinha pro canal adiciona aí, Monstro AVC 10, pra gente tá jogando junto! Nossa, duas bolas pretas junto ali. Claro que não vai cair na bola preta agora. Ele saiu. Perceba que seja agora, hein, galera. É a última que eu vou rodar, hein. Não devia nem estar fazendo isso. Não gosto de ficar só com 10 mil aí na ponta. Não pula pra bola preta. Duas vezes do lado da bola preta. Minholete. Filé minhol. Ah, meu bom, já estamos aqui. Se dane, vamos rodar esse último 10 mil aí. Seja que Deus quiser. Parece que a gente está perto ali, mas o jogo é complicado, ó. Outra bola dourada. Marcos Rocha, do Atlético Mineiro. Ó, bola dourada, Marcos Rocha. É isso aí, galera. Quem puder, dá aquele like lá, aquela forcinha. Funciona aí. E foi o que a gente conseguiu. Já sei o Lugos Legentes. E nada ainda do... Estamos em busca aí do Ronaldinho Gaúcho. O Rivaldo, né? Pô, legal esses caras aí, né? Os dois antigos. Vamos continuar na luta, tá certo? Vamos botar mais um DP aí. E a gente vem pra... A hora daí. Tá certo, galera? Valeu. Fica com Deus aí. Até o próximo vídeo. Nós estamos juntos. Valeu. Fui, galera. Tchau. Tchau.